Passando rapidinho pra convidar você pra me assistir lá no canal de lives Alexandro Magalhães com Alexandro Magalhães no papel de Alexandro Magalhães Todos os sábados e eventualmente no meio da semana tem live com vários convidados, incluindo os inscritos jogando jogos novos, séries, batendo um papo e tudo isso depois viram vários compilados cheios de meme passa lá agora e se inscreve, garanto que vocês vão adorar Eu não sei quanto a vocês, mas pra mim nada é mais relaxante do que ligar o Super Nintendo ou algum outro console que eu possa jogar a trilogia Donkey Kong Country e esvaziar a mente pra jogar sem compromisso as mesmas fases sempre e sempre E pra não ficar tão repetitivo, o legal sempre é achar novos caminhos e maneiras de jogar que tornam a experiência diferenciada Depois de aplicar os vários códigos, uma das coisas mais legais é caçar as Warp Zones passagens secretas escondidas pelas fases e às vezes nos mapas que te levam a outros lugares fazendo com que uma fase dure apenas alguns segundos Me lembro que quando eu era criança descobri algumas sem querer e uma época eu até me dediquei a sair caçando em todas as fases até descobrir que não eram em todas que tinham E você, conhece todas as passagens secretas dos três jogos? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma por uma para você caçar no seu próprio jogo e curtir a magia que é entrar em um barril que te leva pra saída dos estágios às vezes mostrando um ângulo que não se vê normalmente Então, sem mais delongas, vamos pra lista dividida entre Donkey Kong Country 1, 2 e 3 apenas nas versões de Super Nintendo já que o Game Boy Advance aparentemente tem outras Warps que eu ainda não conheço Se esse vídeo bombar, eu posso fazer das versões de GBA Eu sou o Alexandro Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos O primeiro jogo da saga tem uma ideia diferente de Warp Zone quando comparado aos outros dois Ele tem uma mistura de passagens dentro de fases e até no mapa que inclusive pega muita gente de surpresa já que exige uma certa combinação de botões e a quantidade e distribuição das fases com Warp Zone é meio aleatória Vamos lá E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A mesma coisa vale para essa fase aqui no gelo, vocês precisam ser too fast e subirem na corda em até 10 segundos com o Donkey Kong e vai aparecer o barril da Warp Zone ali em cima camuflado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O legal das Warps do DKC2 é que elas sempre te levam para uma tela específica com essa exclamação de bananas e a primeira vez que eu descobri uma delas eu achei que fossem bônus para a porcentagem, mas infelizmente não são. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E até mais.